Você começou a correr e tá sofrendo com uma dor chata na canela? Ou já corre há algum tempo e ainda convive com esse problema? Pois é, essa dor acomete boa parte dos corredores e eu vou mostrar algo que geralmente não explicam pra você e que na maioria das vezes causa esse probleminha. Vem comigo! Olá, eu sou o André Ascar e hoje vamos falar da dor na canela e em corredores ou a tal da canelite aquela dor que pode aparecer na altura da canela tanto na parte interna quanto na parte externa da perna. Ah, lembrando, se você ainda não fez sua inscrição aqui no canal do Corrida Perfeita, faça agora. Temos inúmeros conteúdos para você ter uma corrida mais prazerosa longe de lesões e com mais desempenho. Além disso, baixe grátis também o nosso aplicativo Corrida Perfeita. O link está na descrição. Nele temos aulas para melhorar a postura, treinos educativos, treinos de força e muito mais. Inclusive, tudo isso que está em nosso aplicativo, conforme você verá aqui nesse vídeo. Vai te ajudar a evitar a canelite. Então, corre depois no link, baixe nosso aplicativo grátis e comece a treinar hoje mesmo. Bom, voltando à dor na canela. Antes de pensar em solucionar esse problema comprando um tênis novo, uma palmilha diferente ou fazendo exercícios localizados, como costumo recomendar na maioria das vezes, é importante que você entenda por que essa dor ocorre. Senão, o risco dela voltar ou nem sumir é bem grande. A dor na canela em corredores é proveniente de um grande estresse localizado. E o que gera esse estresse? Basicamente, seria o uso continuado e excessivo de uma certa estrutura. Bem, para falar desse estresse na canela, precisamos explicar a ação do impacto sobre o corpo. O impacto em si é o momento exato no qual dois corpos se chocam. Desse encontro é liberada uma energia que forma uma vibração. E essa energia tem que ser dissipada de alguma maneira. Nessa dissipação, ela vai deformar ou deslocar o que encontrar na direção da sua força. Imagine um impacto onde de um lado temos um corpo extremamente rígido, como o asfalto, que a gente corre por aí, e do outro, o nosso próprio corpo humano. Quem você acha que ganha essa batalha de deformar e deslocar? O asfalto tende a ficar inalterado à ação. Então, quem irá se deslocar ou se deformar, será o nosso corpo. E no nosso corpo, é importante você entender que nós possuímos dois tipos básicos de tecidos. Os tecidos elásticos e tecidos plásticos. Elásticos são os nossos músculos e tendões, enquanto os plásticos são os nossos ossos. Tecidos elásticos são mais moldáveis e adaptáveis. Já os plásticos não têm muito essa capacidade. E a depender do nosso padrão de movimento, da nossa técnica de corrida, iremos exigir mais de uma ou de outra estrutura. Segura aí que vou falar desses padrões de movimento daqui a pouco. Entendendo o conceito de tecidos plásticos e elásticos, qual deles você acredita que está mais apto a se deformar? O que volta à forma inicial mais facilmente após a deformação? Quem se adapta mais rápido ao estresse? Os elásticos, obviamente. Por essa razão, buscar a absorção do impacto, utilizando mais seus músculos e tendões, se torna uma opção mais eficiente e menos lesiva ao corpo. Para acionar músculos e tendões para a absorção do impacto, devemos pensar no movimento das articulações. Quando há ação articular, há também o trabalho de tendões e músculos. Eles que fazem as articulações se movimentarem. Quando essa galera toda trabalha em conjunto, quando o joelho se articula, por exemplo, há melhor a absorção do impacto na corrida. Entendido esses pontos básicos, vamos avançar para a questão da dor na canela especificamente e você vai compreender tudo bem direitinho. Quando você sente dor na canela, na parte interna da perna, quem está absorvendo mais o impacto é o osso, um tecido plástico. Isso ocorre quando há pouca mobilização articular do tornozelo para fazer essa absorção. O tornozelo não se move no contato com o solo logo. Quem absorve o impacto inicial? O osso. Já a dor que ocorre na parte externa da perna acomete o músculo, um tecido elástico. Nesse caso, está ocorrendo uma maior mobilização articular para a absorção do impacto. André, absorvi o impacto usando mais a articulação e deu ruim? Usei menos a articulação? Deu ruim também. O que é bom então? Aí a gente retoma a questão do padrão de movimento da sua técnica de corrida. Ambos os casos de dor na parte interna ou externa da canela podem estar relacionados ao chamado overstripe, que é aquela passada na corrida que começa crescendo bem à frente do seu corpo. Essa situação naturalmente sobrecarrega seu organismo pelo fato de você estar se freando a cada passo. E especificamente sobre o osso, o estresse ocorre quando a entrada inicial do pé começa lá na frente do corpo e também com a ponta dele. Nesse caso, entrando de ponta de pé, se promove uma flexão plantar. Pré-contato, a gente coloca a pontinha do pé lá à frente. Percebe que o corpo vai de encontro ao solo de forma bastante rígida. O corpo fica duro, não deforma, sobrecarregando quem? O osso. Já o estresse que ocorre na musculatura pode estar associado com a entrada do pé feita também à frente do corpo, porém apoiada pelo calcanhar. Nesse caso, é promovido uma dorsoflexão. Perceba o tornozelo movimentando o pé para cima. Aqui, antes mesmo da entrada do pé, já estamos acionando o músculo tibial anterior. Após o contato no solo, ele continua trabalhando para absorver esse impacto inicial e também para ajudar na estabilização do peso do corpo sobre o pé. Isso tudo gera um grande trabalho muscular. Aí o corpo nos apresenta duas soluções. A depender de cada caso. Ele se adapta e a dor some ou ele quebra de vez, dependido de correr. Ele pode se adaptar a uma técnica pouco eficiente. Com esse pé entrando lá na frente, fortalecendo as estruturas envolvidas. Algo que exige um certo tempo para acontecer. Por isso, é importante que você sempre respeite a evolução gradativa da prática da corrida. Para dar tempo ao seu corpo e ele se adaptar e não quebrar. Nessa adaptação, vou recomendar a você a troca de tênis ou a compra de palmilha. Para você absorver melhor o impacto e sumir a dor. Ou a realização de exercícios localizados para a canela, de modo a acelerar essas adaptações. Todas as soluções são justas, até certo ponto. Lembra que eu te disse que correndo com o pé entrando lá na frente do corpo, você está se freando a cada passo? Tudo uma questão de vetor de força. Lembra do velho Isaac Newton das aulas de física? Em sua terceira lei, conhecida como a lei da ação e reação, ele diz, Para toda a ação, sempre há uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos. A partir disso, se aplicamos uma força contra o chão à frente do nosso corpo, o chão aplicará a mesma força contra ele no sentido oposto. Então essa força vindo contra o nosso corpo será absorvida, mais uma vez, deformando ou deslocando ele. A depender da direção dessa força, ela pode nos atrapalhar ou nos ajudar no deslocamento durante a corrida. Ou atrapalhar menos, eu diria. Quanto mais à frente do meu corpo eu posicionar o meu pé, maior será o vetor de força contrária à direção do meu movimento pretendido. Resumindo, entrando com o seu pé lá na frente, além de causar maior estresse e aumentar a chance de lesão, você está gastando mais energia, está se cansando mais. De outro lado, existe uma maneira de se deslocar na corrida sem colocar o pé à frente. Uma maneira mais eficiente e que não fará você se criar tanto a cada passo. Usando as leis da física de maneira inteligente, poderemos utilizar as forças que agem sobre o nosso corpo a nosso favor. Iniciando a passada justamente mais abaixo do nosso centro de massa e não à frente dele. Assim, você utiliza tanto a gravidade como a força de reação do solo para impulsionar o seu corpo à frente. Sem ocorrer a tal frenagem. E aí eu te pergunto, por que cargas d'água você vai continuar correndo do mesmo jeito e promover uma adaptação ao seu corpo que não o torna mais eficiente e que de certa forma causa mais estresse? Se adaptar a um movimento mais eficiente é bem mais legal do que se adaptar a algo que não te ajuda muito, né? A depender do nível de estresse atual na região da sua canela, ao começar a promover essa mudança no movimento, a dor pode até mesmo sumir. Temos diversos relatos de alunos do nosso Clube Corrida Perfeita que ao seguirem essas recomendações de ajustar a passada, simplesmente resolveram seus problemas com a dor na canela. Então a minha dica é essa. Adapte o seu movimento para a entrada do pé correr cada vez mais abaixo do seu corpo. Buscando ou não um tratamento médico para sua dor, trocando ou não de tênis ou fazendo qualquer outra coisa. Por tudo que já expliquei, busque também, acima de tudo, um movimento mais eficiente. E agora que você entendeu que seu movimento influencia na sua dor, na sua canela e acima de tudo, na eficiência da sua corrida, não fique pensando que é só isso. Que é só pensar no pé caindo abaixo do corpo e pronto, tudo vai mudar. É importante você criar consciência sobre todo o seu corpo e seu movimento na corrida. Por exemplo, o posicionamento do seu tronco e da sua pélvica são fundamentais para melhor aproveitar a gravidade, fazendo com que esse pé entre abaixo do corpo. Além dessa consciência corporal mais ampla na corrida, a mudança também exige treino e adaptação. Por exemplo, os alunos que fazem parte do nosso Clube Corrida Perfeita, para melhorar sua técnica, executam dois tipos de treinamento muito importantes. Primeiro, eles executam uma série de exercícios de força voltado para corredores. Esses treinos adaptam o corpo para a mudança da técnica e melhoram a absorção do impacto pelos músculos e tendões. Outro treino essencial que nossos alunos fazem são as séries de exercícios educativos de corrida. Esses exercícios, feitos de forma consciente e bem orientada, educam seu corpo para o novo padrão de movimento acontecer de forma natural. Quando falo para cair com o pé mais abaixo do corpo e não à frente, muita gente me diz que não consegue. que tem que ficar pensando que é difícil. Se você não treinar para o novo movimento ser natural, assim como é natural o que você faz hoje, será realmente difícil. Um dos vários educativos que ensinamos e que auxiliam nessa entrada do pé mais abaixo do corpo é o pendular para trás. Quando eu executo esse movimento de forma consciente, estou educando meu corpo para que a passada comece abaixo dele. Então, entendeu a ideia dos educativos, junto com os treinos de força e como eles vão ajudar você a adaptar seu movimento? Pois é, invista neles. É simples, não exige muito do seu tempo e vai trazer uma grande mudança. Seja para se livrar de algum estresse no seu corpo, como o da canela, ou para a sua corrida ser mais eficiente. Sempre que possível, procure orientação especializada para ajudar você. E nesse caso, te convido a conhecer toda a metodologia Corrida Perfeita. Para isso, primeiro, baixe o nosso aplicativo no seu celular. O link está na descrição. Lá você acessa diversos conteúdos gratuitos, como aulas sobre movimento e postura, que te ajudarão na canelite ou evitar outros problemas. Também encontrará treinos de força que preparam seu corpo para as mudanças no seu padrão de movimento. E também, não menos importante, você acessa no app os exercícios educativos que vão deixar quase que automáticos esses seus novos e melhores movimentos na corrida. Tudo online e em vídeos, organizados num só lugar, para você fazer de onde estiver, sem precisar de equipamentos, usando apenas o peso do seu corpo. O nosso aplicativo é a orientação ideal para complementar tudo o que você aprendeu aqui e te deixar bem longe das dores e das lesões. E não para por aí, temos também planos de treino de corrida feitos de acordo com os seus objetivos. Além de atendimento premium, com os nossos treinadores, o dia todo, direto no seu celular. Horário comercial, tá? Mas também temos investido em várias outras funcionalidades em nosso aplicativo, que vão manter a sua motivação lá no alto. Confira os detalhes no link, que está aqui na descrição do vídeo. Baixe grátis o app e vem fazer parte do Clube Corrida Perfeita. Tem gente do mundo todo nesse movimento para uma corrida mais eficiente e mais prazerosa. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para você as causas das dores na canela relativas ao seu movimento na corrida. Deixe seu comentário dizendo o que achou e não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço, bons treinos e vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho